Olá, meus amados irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa, nessa hora em que nós estamos vivendo. Nós estamos contemplando as preciosas profecias para esse dia. Pregou o profeta, eventos modernos esclarecidos por profecia. A palavra de Deus é tão preciosa que o que é já foi e o que foi é o que há de ser. Nada há de novo sobre a terra. O que torna a Bíblia sagrada, entre outras coisas, é a palavra profética, é ela profetizar o fim antes do começo. Veja, cada palavra que sai da boca de Deus não pode voltar vazia, ela terá que cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Por isso Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Veja, Jesus pregou a parábola do semeador e só existe uma boa semente. A boa semente é aquela que já vem ao mundo germinada. Por isso nós somos a semente real de Abraão. Não somos os filhos da carne que são a semente real. São os filhos da promessa, de acordo com Romanos capítulo 9. Filhos da promessa significa aqueles que foram pré-ordenados, predestinados para virem à terra no tempo apontado por Deus, na posição geográfica que Deus pré-determinou para receber a mensagem para a hora. Cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. E o verdadeiro eleito, aquele que tem o gene de Deus, ele vem ao mundo para ouvir a voz de Deus. Por isso, o nosso pai Abraão, depois de esperar 25 anos pela promessa, veja, o grande Euxadai, o grande Eu Sou, apareceu em carne humana e transformou o corpo de Sara e o corpo de Abraão e, em ordem, eles puderam ter o filho da promessa. Então, Abraão, depois de obter a promessa, foi provado para ver se ele permaneceria com a palavra ou se ele abandonaria a palavra. Então, 12 anos depois de que o filho prometido foi manifestado, ele foi provado para ver se ele amava a Deus, se ele cria na palavra e se ele permaneceria com a palavra. Portanto, Deus mandou que ele matasse o seu filho. Mas veja, a Bíblia fala que Abraão estava certíssimo que Deus ressuscitaria o menino porque Deus havia dito que a semente de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. Então, se Deus tinha dado a promessa, Deus não poderia voltar atrás, Deus não poderia mentir, porque há duas coisas que Deus não pode fazer. Primeiro, deixar de ser Deus e, segundo, mentir. Aquilo que saiu de sua boca não pode falhar. Como disse Jó, nenhum dos seus pensamentos pode ser mudado, pode ser alterado, pode ser impedido. Então, nós temos a célebre e magistral escritura em São João capítulo 10, o que identifica a verdadeira semente, a verdadeira eleição em nosso coração. O único que recebe o entendimento do plano da redenção, o único que crê no plano da redenção, o único que ouvirá a voz de Deus, o único que terá os seus olhos abertos para a verdade da palavra, é o eleito. A semente da serpente não pode entender a palavra. A semente da serpente não pode obter a revelação. Veja, eles são semente errada. Eles não têm capacidade de receber a palavra. Por isso Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, que escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, vamos ler São João 10, a partir do versículo 7, quando Jesus passou a explicar a parábola para os seus discípulos. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, a árvore da vida, fora do jardim do Éden. Ali estava ela, velada, atrás de pele humana, a palavra feita a carne. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. A verdadeira ovelha não ouvirá um falso evangelho. Ela é predestinada para não receber o falso evangelho, o anticristo. Veja, o eleito não pode ser enganado, porque o eleito faz parte de Deus, ele é parte da promessa, ele é parte da palavra. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Veja, não um sistema, não uma organização, não uma denominação, mas a árvore da vida, Jesus Cristo, ele mesmo. Veja, ele é o nosso pastor, é ele quem nos leva aos pastos verdejantes, a palavra da hora. O ladrão não vem sendo a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Veja, quem morreu no Calvário e sangrou, veja, que deu a sua própria vida, pagou o preço da redenção, foi Jesus Cristo, nenhum outro. Veja, mas o mercenário e o que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário só procura obter vantagem. Ele quer controlar, ele quer governar, ele quer dominar e tirar proveitos de poder e proveitos financeiros, vantagens. Veja, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Veja, o bom pastor, ele dá um nome a cada uma das suas ovelhas e as ovelhas conhecem quando é a palavra e quando não é a palavra. Por isso, a primeira carta que temos em Apocalipse, a carta, a era de Éfeso, lá diz assim, que eles puseram a prova os que se diziam ser apóstolos e viram que não eram, porque não estavam pregando o verdadeiro evangelho. A ovelha percebe quando é quando é um evangelho interpretado, intelectual, porque não produz vida. Veja, assim como o pai me conhece a mim, também eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então ele estava falando da igreja gentia. Veja, das sete eras da igreja, que ele daria a luz no Calvário quando saiu água e sangue do seu lado. Ali ele deu início, deu a luz, vamos dizer assim, às sete igrejas da Ásia. A senhora eleita, a noiva de Jesus Cristo. Veja, a noiva que é composta de apóstolos e gentios. Então veja, também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus provou que ele tinha o segredo da vida depois da morte. Todos os demais líderes religiosos, sábios, eruditos, não puderam provar que tinham mistério da vida após a morte. Jesus foi o único que provou que ele tinha esse poder. Veja, na manhã, no terceiro dia, lá estava uma sepultura vazia e os mortos, os crentes do Velho Testamento, de todas as eras passadas, ressuscitaram juntamente com ele, o que provou que ele era o cabeça de que seu sangue havia redimido, de que ele era o Redentor. Veja, ninguém matira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu pai. Isso provou que ele era Deus quando ele ressuscitou. Tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si, porque o ouvis, diziam outros, essas palavras não são de endemoniado, pode porventura um demônio abrir os olhos do cego. Essa é a grande verdade para esta hora. O que prova que essa mensagem é verdadeira é que ela abriu os nossos olhos. E o eleito é o único que pode ver a palavra feita a carne. Os demais não podem. Os demais chamaram Jesus de demônio, de Beuzebú, porque não podiam ver a palavra feita a carne. Mas os eleitos estavam captando o mistério para a hora. Eles viram que ali estava o Messias, que ali estava o ungido, que ali estava o Cristo. Então, o Umbanda pregou uma mensagem intitulada Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia. A partir do parágrafo 172, algo muito importante aqui nessa mensagem, diz o profeta, o que identifica um eleito. Veja, mas o verdadeiro, o eleito, esse gene verdadeiro ordenado por Deus, esse germe verdadeiro, uma alma de Deus que estava em Deus antes da fundação do mundo. Lembre-se, você que realmente tem o Espírito de Deus em você esta noite, você esteve aqui em Cristo porque ele foi a plenitude da palavra. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você crê nisso? Veja, ele estava em Cristo. então, se você esteve em Deus um gene, uma palavra, um atributo desde o princípio, então você caminhou com ele aqui na terra, você conversou com ele na terra, você sofreu com ele na terra, veja, você morreu com ele no Calvário e você ressuscitou com ele em Cristo Jesus, tendo comunhão com ele, a palavra, enquanto ela alimenta no interior de sua alma que o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Em ordem, esses eleitos estavam com ele no princípio e quando houve aquela rebelião nos céus, Satanás não pôde enganar a semente eleita. Essa semente eleita desceu a terra para se pôr ao lado da palavra. A exemplo de Davi e aqueles que reconheceram que ele era o ungido, que ele era o escolhido, de que ele era o Messias para o seu dia. Não importa o que digam os outros, a semente eleita permanecerá com a verdade porque é uma semente real de Abraão. 173. Veja, não a palavra metodista, a palavra batista. Lembre-se, se houvesse alguma outra, se houvesse alguma sobra no sacrifício, tinha que ser queimada antes do amanhecer porque amanhã é outra era da igreja. Está certo? Êxodo, falando da Páscoa, o cordeiro não podia sobrar. tinha que ser comido ou queimado. Isso é verdade. Um símbolo, tipo do sacrifício verdadeiro. 174. Jesus, a porta, disse, eu farei um lugar, não me adorarei junto a toda a porta que eu vos dei, mas há uma porta e nessa porta eu colocarei o meu nome. Deus colocou o seu nome em Jesus Cristo, a palavra. E onde o Senhor coloca o seu nome, esse é o lugar em que Deus receberá o seu sacrifício. Nós fizemos todos os tipos de portas, metodista, batista, e hoje, nós aqui que cremos na mensagem, muitos grupos da mensagem que eram referência, que diziam que eram a voz final, aqueles que começaram a boa obra, hoje, já não são mais referência, porque toda planta que Deus não plantou será arrancada. Guarde isso. Veja, mas Deus fez uma porta, Deus fez uma porta, São João capítulo 10, Jesus disse, eu sou a porta. Deus colocou o seu nome em Jesus, vocês creem nisso? Pergunta o profeta, ele foi o filho de Deus e todo filho vem em nome de seu pai, ele disse, eu venho em nome de meu pai e vós não me aceitais, eu venho em nome de meu pai, você vem em nome de seu pai, Jesus veio em nome de seu pai, portanto, o nome de seu pai é Jesus, exatamente, porque ele veio em nome de seu pai, veja, ele disse, e não me aceitais, outro virá a ele e aceitareis, falando do anticristo, do falso profeta, vocês tomarão suas denominações e seguirão com elas, simplesmente sigam em frente, disse ele, a Bíblia diz, eles foram levantados para preencher esse lugar, cegos, nos miseráveis e não sabem, faz um sacrifício, faz tudo do mesmo modo que Abel fez, como Caim, mas por revelação, lhe foi revelado qual era o sacramento, não frutos do campo e algo a fazer com sua mão, igrejas bonitas, muito bem decoradas, um rol de membros, uma sociedade moderna, agora, agora o parágrafo 177, procura isso na mensagem, eventos modernos, são esclarecidos por profecia, da voz de Deus, e eu encerro, a nossa conversa hoje, com essa grande verdade, disse o profeta, o crente, consegue ver a palavra feita carne, os outros não conseguem fazer isso, por isso, disseram para Jesus, em São João 10, tens demônio, os outros disseram, não pode ser um demônio, ele abriu os nossos olhos, Deus te abençoe, e até a próxima conversa, em nome de Jesus, amém.